Aí pessoal, hoje o passeio é diferente Vim aqui no Autódromo de Interlagos Conhecer o pessoal do Roberto Manzini Curso de Pilotagem É um curso que eles dão de mês a mês Você vem, faz a matrícula, a inscrição, paga o valor pra eles Aí tem um dia de aula teórica E o outro dia é aula prática Ali os alunos sentados Aí fica esperando ali Depois vai, pega o carro e dá Se não me engano anda 10 voltas Aí vê onde você tá errando, volta pra cá, corrige Depois anda mais 10 É o dia todo assim de curso Eu vou fazer esse curso no mês que vem Aí hoje eu vim, vou dar uma volta no carro Conhecer como é E a partir do mês que vem eu já vou me matricular pra fazer o meu curso Serão dois dias de aula Eles tem vários carros aqui Mas o carro principal é esse Volvo aí Todo montado pra pista Depois eu vou filmar a parte interna dele Aí tem a gaiola, pneu Tudo preparadinho pra pista Olha o pessoal passando aqui ao fundo Aí eles ensinam ponto de frenagem O que que é pra fazer Você entra em tal marcha Tem uns cones sinalizando ali Cone vermelho, amarelo Aí durante a pista tem vários cones desses Pra quando você faz o curso Pra você poder pegar melhor os pontos da pista Carro de apoio E fora que você tá no autódromo Quando você for vir fazer o curso Você pode andar pelo autódromo Hoje tem uns carros ali da Porsche Vai ter a Copa Porsche Mais um carro saindo aí Com a mão Carro todo montado Santo Antônio Cinto de quatro pontas Não sei se tá no autódromo Obrigado. Esses cones são no limite. Esses cones. É. Não tem nada. É. 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 É.